Mas tá aí, entrando o Bruno Carioca, focado, determinado a levar o cinturão pra Bahia. Vai enfrentar um Júlio Cera também muito focado, determinado a levar o cinturão pra Goiânia. A última luta, a grande final, o Bruno Carioca. Você é ligado no combate, no seu canal de lutas, com a grande final do VTC. O melhor, o outro finalista, o Aperta. Mais confiança aí com o Júlio César dos Santos depois da vitória e daquele incidente que aconteceu contra o Ricardo de Oliveira, Carla Marreta? Ah, na realidade, ele... foi um acidente, ele não teve culpa nenhuma, um incidente que aconteceu. Eu acho que ele deve ter sido instruído no fórmula pra manter focado, esqueceu o corrido. A organização do evento tomou as providências necessárias. Tá aí ele na final. Ele vai tentar um jogador duríssimo. É onde ele tem que tomar muito cuidado, porque o Bruno Carioca vai tentar usar o seu nível de wrestling e jiu-jitsu pra levar esse cinturão. E o Júlio César tem que usar sua envergadura e o seu bom boxe pra manter a luta em pé e tentar buscar um nocaute em cima do atleta Bruno Carioca. Para a cartela, vamos lá. Bruno Carioca contra Júlio César, 23 contra 31 anos, 84 quilos dos dois, 1,73 contra 1,86. Dez vitórias do Bruno Carioca, seis do Júlio César. Ring Girl avisando que estamos no primeiro. Do Gritete Combat, em sua nona edição, vamos à grande final do GP, categoria até 84 quilos, em jogo, uma bolsa de 30 mil reais. Com o apoio e o patrocínio de pessoas e empresas que agrediram... 1,73, 23 anos, 83 quilos e 900 gramas, com um cartel já atualizado de 10 vitórias e nenhuma derrota. Representando a academia, o Júlio César, representando a academia, o Júlio César. Do Santos! Tudo bem, o Rodis já passando aí pra gente, 3 rounds de 5 minutos, a última luta de hoje no Bitete Combat nº 9. Valendo aí o cinturão do Bitete Combat e a bolsa aí o prêmio, né, de 30 mil reais. Pra você que tá ligado no combate, no seu canal de lutas, começa o primeiro round. A gente naturalmente vê sempre esse estudo aí no início, né. Achando a melhor distância, o tempo certo pra entrar. O Bruno sabe que não pode trocar muito com o Júlio César, que sabe que o Júlio César é um bom boxe. Vai querer ali encurtar pra derrubar, mas obviamente pra isso vai ter que filtrar uma trocação. E tendo um bom boxe, essa envergadura vai ajudar bastante, querer mais alto, né. Exatamente, vimos que tem um bom jab, o muito bom jab na última luta. Vamos tentando só o tempo certo pra poder despedir golpes. O que ele tenta fazer, ó. Medindo a distância aí, a menor distância, né, pra chegar o golpe. Com mais objetividade o Júlio César dos Santos, que tá lutando com as luvas azuis. Com luvas vermelhas, o short camuflado aí, o calção camuflado. O Bruno Carioca. Não pode ser um cruzado agora, mas não achou nada. O Júlio César dos Santos. Imagens ao vivo do ginásio do Botafogo de futebol e regatas no Rio de Janeiro, com a última luta do Bitete contra o Itulo. O Bitete combate, número 9. Normal, começa a vaiar, mas é natural, exatamente o que a gente ia falar, né. Natural, Guto. Você tem que estudar o melhor momento de entrar. Você não pode entrar a Galega, afinal são 30 mil reais, um cinturão, é a vitória no evento. Então é importante que eles saibam, a estratégia tá muito bem definida com os seus corners. E eles vão procurar fazer a estratégia correta pra poder ser grave vencedor e campeão. Então realmente eles não vão querer correr nenhum risco nesse combate. Afinal são dois finalistas que chegaram ali com gabaritos. Agora veio pra cima pra tentar derrubar. E veio na boa, hein. Veio na boa pra tentar derrubar o Bruno Carioca, olha. Vai quedar. Se defendendo ali muito bem o Júlio César. Estão no ponte-braço, cabeça do Bruno. Pro Bruno não ter estabilizado a posição pra derrubá-lo. O Bruno transferia alguns socos pra distrair o Júlio. E tentar derrubá-lo. Mas o Júlio vem ganhando, vai conseguindo ali evitar cair, né. Porque ele sabe que é perigoso, sabe que o Bruno é muito perigoso na luta de solo. Mas ao mesmo tempo vai seguindo esses golpes mais curtos aí. O Bruno Carioca, olha. Exatamente. Conseguindo conectar alguns golpes curtos, meio que pra distrair o seu oponente, né. Pra poder pintar e buscar uma brecha e derrubá-lo. Porque a gente já viu o objetivo do Bruno realmente é derrubar. É dar as quedas e fazer com de solo. É onde ele tem a zona de conforto dele. É onde realmente ele tem uma superioridade sobre o seu oponente. Na luta em pé, agora o árbitro central. O Osíris Maia interpretou que a luta era muito parada e reiniciou o combate no centro do octógono. Um minuto e meio aí pra terminar esse primeiro round. Luta prevista pra três rounds de cinco minutos. Mais uma vez não acha nada, ainda não conseguiu medir bem a distância. Pra tentar golpear com objetividade. O Júlio César dos Santos. O Bruno vai esperando o melhor momento. Ver se ele vai buscar as pernas, né, do oponente. Pra tentar a queda. Aquele que é muito mais pra luta de chão. O Júlio César muito mais pra luta em pé. Estão os dois se estudando muito. O árbitro pode até parar pra... Dar uma advertência verbal pros atletas, né. Que não estão... Não estão combatendo como deviam nesse primeiro round. Fica uma luta amarrada, fica uma luta muito estudada. E agora com o single leg, tenta derrubar, encosta na grade ali o oponente. O Bruno Carioca. Mas fica difícil porque tem um bom trabalho de defesa. Enxame, muitas vezes, aí o Júlio César dos Santos. Tentou realmente derrubar, como você bem disse. Mas o Júlio César conseguiu ali evitar. Tá desgrimando muito bem. Foi bem, muito bem treinado pelo Feféu. Tá desgrimando muito bem. Evitando as quedas do Bruno Carioca. O Júlio César. O Bruno Carioca é muito forte. Insiste na posição. Tenta aplicar algumas joelhadas na perna ali pra tirar a base do Júlio César. O round vai terminando. A luta amarrada, não muito produtiva nesse primeiro round. Os dois se estudaram muito. Difícil falar de um favorito nesse primeiro round, hein, cara. Uma luta dura, equilibrada. Mas a iniciativa maior foi a do Bruno Carioca. Ele tentou derrubar, tentou despedir alguns golpes e derrubar. A iniciativa maior foi dele. O Júlio ficou esperando muito. Não soltou seus jabs. Não realmente não conseguiu efetivar nenhum golpe. Já sou bom boxe envergadura. E que ouviu aí a orientação no corner do Júlio César dos Santos? Não, não. Foi a do Bruno Carioca. Foi o Raulino, professor de boxe, e o Parrudo, companheiro de equipe. Porque como ele tava golpeando e tava insistindo no boxe, me deu a impressão que se o pessoal do próprio corner insistindo ainda com os golpes de boxe por parte do Júlio César dos Santos. Então vamos lá, vamos pro segundo round. Eles estavam falando pra ele não se intimidar com o boxe do seu oponente. Jogar três golpes e agarrar. Jogar alguns golpes e agarrar logo e levar o puxão. Ele não, ele não cheia tentando, porque o oponente tá defendendo muito bem. Tá se defendendo muito bem. Ele existe investida de queda por Júlio César. Tá aí agora, segundo round. Ambos buscando o centro do cage, buscando o melhor momento, o melhor espaço, o melhor time pra conseguir executar a sua estratégia. O Bruno derrubar e o Júlio golpear. O Júlio finta ali um golpe. O Pão finta que vai GBA e GBA, mas não pega no alvo. Mais uma vez, fica um início de luta amarrado, né, nesse segundo round. Agora sim que veio pra cima, mais uma vez, o Bruno. O Bruno Carioca tá tentando puxar ali a perna esquerda pra derrubar, mas a gente tá vendo que nos grimando aí estão tentando sair da posição, principalmente o Júlio César dos Santos, olha. Tentei pro single leg ali, buscar o single leg, muito bem defendido pelo Júlio César. Agora bota o ganchinho. O Bruno Carioca tentando desequilibrar e conseguir êxito na queda, mas não, mas defendeu o Júlio César mais alto, consegue posturar, consegue se defender. Que queda sensacional! Mas rapidamente não deixou fazer a passagem de guarda o Júlio César dos Santos. Que queda fantástica, chapou, carimbou com as costas do oponente no chão o Bruno Carioca, É, uma tela que era muito bem aplicada, usando bem a projeção, né, uma tela típica e clássica do Júlio. Conseguiu poder saber a queda. Isso aí no Júlio seria um hipom, hein, o Carlão Barreto? É, um hipom, já não teria mais luta, né? Já não teria mais luta, é. Com certeza. Chapou. As costas no chão. Conseguiu realmente conectar uma bela queda. O Júlio, quando muito bem utilizado, ele é muito eficiente no Minuniano. Quando ele é bem utilizado, as quedas são bem utilizadas, ele pode ser muito útil para os atletas que gostam de derrubar e trabalhar no solo. Dois minutos e meio para tenderar esse segundo round. Não consegue ainda encaixar um bom golpe para cima do Júlio, o Bruno Carioca. Fica com a guarda fechada. Ele também não consegue a montada para o ground and pound. É, ele fica na posição ali que ele não trabalha. Ele tem que trabalhar mais o Carioca, explodir mais na posição, angular e soltar golpes que conectam, que realmente punam o seu oponente. Ali a luta ficou um pouco parada. Realmente ele não consegue golpear o Júlio César que segura, que trava a luta porque realmente quer que a luta fique em pé, né? A luta de solo realmente sabe que não é um bom negócio para ele. Então ele trava a luta para que o árbitro reinicie o combate de pé. E o Bruno ficando parado, não golpeando, não realmente desferindo bons golpes, faz com que isso aconteça, ocorra. Agora sim, ele consegue conectar um ou dois golpes. Agora fica um cruzado. Mais uma vez, olha. Mas tem que angular ali melhor, se posicionar melhor o corpo para realmente soltar golpes mais contundentes. Golpes que causam dano, né? Agora um bom soco. Agora outra vez. Outro. Está marcando seus pontos, né? Está aí agora mais dois bons golpes. Está marcando seus pontos o Bruno Carioca. Porque para ele é muito mais confortável essa posição e já está acostumado. Agora começa com o ground-em-pound. Fica difícil para sair da posição e ele vai fazendo esses golpes para poder fazer pontos. Minuto final aí desse segundo round, olha. E aí por quanto tempo o árbitro deixar essa posição, por quanto tempo ele vai trabalhar? Esses golpes mais curtos que vão pontuando e ao mesmo tempo não deixa o adversário sair. Tentando ir para o ground-em-pound. Tentando descer a marreta, olha. É, tentando punir o seu oponente, marcar suas pontes. Agora o Júlio não pode ficar tão passivo. Ele tem que usar ali as pernas compridas dele, botar o pé na avenida, empurrar, né? Criar um espaço para ficar de pé. Ele está passivo ali com a guarda fechada, recebendo golpes. E isso, o tempo está passando, só favorece ao Bruno Carioca. Então, está no mau posicionamento do Júlio César nesse momento. Não sei se ele está cansado, não sei se realmente o que está acontecendo com ele, que ele parou ali, né? Travar, soltar os golpes x ali, que nada intimidam o Bruno. Então, ele travou na nuca ali o Júlio César. Ele tem que realmente empurrar ali, fazer o leg press, né? Empurrar o Bruno Carioca, criar o espaço para ficar de pé. E terminou o segundo round, Carlão Barré. Não há mais tempo, terminou o segundo round. Vamos aí, tentar ouvir a captação do áudio, ver se a gente consegue ouvir algum dos cordas. Olha, agora a queda. Sub-7 Combat número 9. Essa queda foi sensacional. Foi muito bonita, muito bom. Só aí já valeu esse round pro Bruno Carioca. A queda da plástica, ele conseguiu realmente dominar, né? Concluí-la dominando no chão. O Fertão mandou ali o Júlio golpear, usar o boxe. Conectar a mão dele, usar a envergadura e conectar a mão, usar o boxe. E é isso, ele tem que usar o boxe. Ele está perdendo a luta na minha contagem, na minha visão. Ele precisa usar esse boxe para levar o Bruno ao nocaute. Ele tem realmente que pressionar o Bruno, fazer o Bruno errar. Para aí, sim, não consigo conectar as mãos dele. São mãos pesadas, mãos rápidas e calibradas. Vamos aí. O Bruno, nesse momento aí, uma posição mais acuada, né? Bom, o soco agora por parte do Giro César, hein? O Bruno, no mesmo momento que ele levou o soco, ele já partiu para a defesa e tentou derrubar. Tentou quedar. Parece até mais forte, né, o Bruno Carioca, mas isso não significa tanta coisa na hora do vamos ver, né? É, o jogo dele é um jogo de força, né? É um jogo de novo, de novo, vamos derrubar, mas rapidamente, porque esse jogo se dependeu de você, né? Tá esperto no bobagem, mas ele tem que partir para a tentativa aí de um nocaute, né, o Carlão? Porque ele foi derrotado nos dois rounds, né? Embora o primeiro tenha sido bem equilibrado. Ele tem que vir para tudo ou nada. Ele tem que vir para cima, realmente, para ganhar esse round com tudo, com confundência. Porque se ele ficar esperando o Bruno, favorece ao Bruno, que conseguiu êxito nos dois primeiros rounds. Apesar, como você bem disse, o primeiro round com um round muito equilibrado. Agora o Júnior tem que realmente usar o box dele, não pode ficar só pintando. Ele tem que pintar e contra-golpear e realmente colocar o Bruno Carioca numa posição difícil. Que induza-o ao erro e aí sim que é o nocaute. Ele tem mãos pesadas, tem um bom box. Então ele tem que fazer isso. Tem que pressionar o Bruno Carioca para o Bruno Carioca errar, criar brechas para ele usar o box dele. E o Bruno tem que encurtar a distância e fazer o joguinho que ele tem que estar fazendo. De estratégia, levar para o solo, usar sua força física, o seu jiu-jitsu para conseguir ser agradecedor desse combate. Menos de três minutos para terminar. Boa ajoelhada do Júlio. E ao mesmo tempo que ele dá ajoelhada, ele já recebe o contra-golpe, a defesa e o contra-ataque por parte do Bruno Carioca. O Bruno Carioca vai tentar mais uma vez a montada, a guarda fechada aí do Júlio. O Júlio fecha a guarda ali para evitar que o Bruno passe a guarda e fique em uma posição de superioridade. Agora o Bruno está em uma posição confortável, que ele gosta, para trabalhar o grau no pau. Ele precisa ser um pouco mais efetivo, golpear mais, ser mais contundente para que o árbitro central não interrompa o combate e reinicie em pé. E o Júlio tem que sair dali, ele não pode ficar acomodado na posição. A luta não terminou, ele tem que ser guerreiro e não deixar que o Bruno fique o tempo todo jogando ali na zona de conforto. Ele tem que espernear, criar espaço e ficar de pé. Essa posição é totalmente favorável ao atleta Bruno Carioca. Ele vai castigando ali a linha de cintura do oponente. Bruno Carioca melhor na luta também nesse terceiro round. Atacando bastante, tentando trabalhar o ground and pound no chão ali, com as costas chapadas, tentando sair. E aí está o Júlio. É o último round da última luta. Valendo 30 mil reais e o cinturão do Bicete Combat número 9. Vamos para o minuto final. Pelo jeito teremos decisão aí dos juízes. Caso alguém consiga encaixar um bom golpe aí no fim, né? Exatamente. Agora tenta ali mudar um pouquinho o jogo, tentar avaliar as posições pelo chão. O Júlio César, mas sem êxito, sem sucesso. E o Bruno mantém a luta onde ele quer, na sua zona de conforto. Está ali trabalhando um ground and pound, não tão efetivo, mas está marcando suas pontas. Agora sim, ele consegue dois, três golpes que entram. Agora bate no corpo do Júlio César, que parece um instrumento cansado, hein? Parece cansado nesse momento. Agora tenta ali levantar. Tem 30 segundos para tentar essa reviravolta, né? Tenta ali cavar uma finalização. Faz nada, nem teve êxito. Rapidamente bem defendido pelo Bruno, que volta ali a dominar, a pressionar o Júlio César de costas na grade. Agora sim, trocação, trocação franca nos últimos dez segundos. E acabou. Acabou! É, acabou a luta, terceiro round. A luta não foi tão bonita, tão vibrante, mas foi bem traçada uma estratégia pelo Bruno Carioca. Conseguiu realmente marcar seus pontos, conseguiu ser superior no combate. Vitória na mesma atuação para o atleta Bruno Carioca, se ficar oficializado. Na atualidade, lutador que luta no Brasil, que luta no território nacional, se ele realmente ficar oficializado essa vitória, ele realmente é o melhor lutador da imagem. A divisa está entrando ali no octógono. E o Rods vai nos falar daqui a pouco o resultado oficial desse combate para a final do GP do TESCOMAT. Vamos ao anúncio oficial. O segundo colocado ficará com 10 mil reais. O segundo colocado ficará com 10 mil reais. E agora é a pressa da academia, o servante Bruno Carioca! Vitória, portanto, do Bruno Carioca, que leva os 30 mil reais. Double set combat número 9, hein, Carlos Baileiro? Exatamente, 30 mil reais. Conseguiu ali um grande prêmio, cinturão. E como eu tinha dito ali para os nossos amigos de casa, o Guto, com essa vitória, o Bruno... E como eu tinha dito ali para os nossos amigos de casa, o Guto, com essa vitória, o Bruno, na minha opinião, é o melhor lutador peso médio em atividade no território nacional. Ele vem vencendo grandes lutadores, já venceu por causa da categoria do nosso Anderson Silva, campeão absoluto, UFC. Então, Bruno Carioca, parabéns pela vitória. Você está vendo aí a vibração do Bruno Carioca, a Viviane já está ali próximo ao grande campeão. Pois é, e como a gente costuma falar na luta, vou tentar encurtar a distância para chegar aqui. Bruno, o que é mais importante nesse momento? É mentira, mas eu vim aqui para pegar o cinturão. Meu desafio era conseguir fazer essas três lutas com três caras duras. E o prêmio era uma consequência. E, graças a Deus, ficou comigo. Mas o objetivo aqui era lutar bem, ganhar a minha família de marca R das hoje. Meus amigos aqui do Rio, todo mundo veio e compareceu. Me deu a maior força aqui. Me emocionei mesmo, de verdade. E eu vou aproveitar esse momento só para agradecer a minha torcida lá de Salvador também. Que a galera sempre, com certeza, está na frente da televisão, vibrando pra caramba. Me emociono mesmo, mas, ó... O psicológico está bem ou o preparo físico? Olha, o desafio... Foi a primeira vez que eu quis lutar um GP. Mas o desafio maior é, pô, saber que um vai lutar uma vez. Não sei se vou me machucar ou não. Vou lutar de novo, mas um risco para se machucar e depois ir para a final. Eu estava... Eu deixei de lutar o WFE lá em Salvador porque eu machuquei minha perna. E aqui eu senti a perna também na segunda luta, com chute. Mas eu vim para cá para lutar as três lutas. Se eu passei, eu tenho que lutar. E, graças a Deus, deu certo. O cara também que lutou comigo também se machucou também, com certeza. Então estava todo mundo igual. Bom, então parabéns. Leva esse cinturão aí tão desejado por você e todos que lutaram essa noite. Esse cheque de 30 mil reais. Um troféu. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, Mauri, por essa nona edição. Guto, Carlão, sempre muito bom trabalhar com vocês. Encontro vocês na próxima.